Do Paulo Branco, médico proctologista, olha esta figura. Olhando para essa figura, você vê uma pele que tem um tom diferente da cor da pele normal. Então, só de olhar, só de fazer a inspeção anal, olhar para o ânus, eu já posso suspeitar que esta pele, por ter cor diferente, é uma pele inflamatória. Aí, quando eu sigo essa pele, onde eu caio? Nessa ferida. Que não é mais uma fissura, é uma úlcera. Esse paciente tem exatamente um ano de história clínica. Proctologista enrola, 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 medo da incontidência anal, paciente com dor, 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 sofrência, vai lá, às vezes opera, faz cirurgia incompleta, agora inventaram de tira, aplicou uma, injeta toxina na fissura, não resolve nada. Esse paciente foi assim, proctologista tirou a pele, injetou toxina, está aí, sofrência. O que é que eu fiz? Anestesia local, tirei, aplicou uma com laser, tirei a fissura, todo dia limpei, e aqui já é o músculo, baixei a pressão em 30%. Pronto. Bom resultado? 98% da fissurectomia com laser, anestesia local e sem internação. Nada de toxina. Inventar toxina durante a cirurgia, está aqui, esse paciente foi conosco, foi das vítimas, está bom? Então, entra aí, entra no meu canal de vídeos, proctologista, doutor Paulo Branco, 2.300 vídeos, a caminho de 2.400. É o único no mundo com esse acervo de informação. Proctologista, doutor Paulo Branco. Quero ver fotos como essa, no meu site, Atlas, é Atlas, que tem mais de 1.500 fotos, como essa aqui, e outras doenças também. doutorpaulobranco.com.br Redes sociais, Facebook, Instagram, arroba doutor.paulobranco. Um abraço.